Good morning, good evening, good afternoon kids, how are you doing? Good, good, good? Well, eu já deixei aqui a nossa câmera preparada para vocês assistirem o vídeo Guess Watch que vocês tanto gostam. Today, open your book on page 33, página 33, ok? Do book, exercise number 2, Guess Watch Video. We are talking about what materials can we recycle? Quais os materiais nós podemos reciclar? Let's see! Hello again, welcome back to Guess What? Today, we're asking what materials can we recycle? Let's find out. We can recycle glass, like glass bottles. We can recycle metal, like metal cans. We can recycle paper, like card and newspapers. We can recycle plastic, like plastic bottles. We make a lot of rubbish. Pessoal, rubbish quer dizer lixo, ok? Ela disse, nós produzimos muito lixo. We need to take care of the earth. E nós precisamos cuidar do planeta Terra. We can recycle. E nós podemos reciclar. We put paper, metal, glass or plastic into recycling bins. Olha aqui, o recycle bins deles, tá? Ela está dizendo que nós podemos colocar papel, plástico, metal, vidro dentro do recycle bin correto. The recycling bins show the material we can put in them. We can recycle at home too. E está dizendo também que nós também podemos reciclar em casa. Olha, this family has got recycling bins. Olha, na casa dessas pessoas tem... Ela quis dizer que na casa daquelas pessoas tem os lixos certos para reciclagem. From people's recycling bins to recycling centers. Aqui está mostrando um lorry levando o rubbish, né? Para um centro de reciclagem. At the recycling centers, the material is sorted. This is a recycling center for paper and... Ela está dizendo que há, nesses centros de reciclagem, separação do material. Nesse caso aí, o paper. Card. They're sorting the card. Aqui eles estão separando os cards, né? E agora as bottles. This is a recycling center for glass. They're sorting the glass. Can you see the glass bottles? This is a recycling center for plastic. They're sorting. Então, aqui eles estão separando... É um... É um...